E aí galera, tudo tranquilo com vocês? Eu espero que sim. A gente já falou de quase tudo aqui no canal para sugerir um upgrade na sua máquina, porém tem alguns itens que não são necessariamente essenciais para suas jogatinas, mas que podem trazer uma experiência mais agradável. Por isso, para o Menutec desta semana, estou trazendo 5 tipos de acessórios interessantes para você deixar o seu setup ainda mais completo. Mas antes de continuar, caso você seja novo ou nova por aqui no canal, não se esqueça de deixar o like e se inscrever, porque tenho certeza que você não vai querer perder conteúdo como esse, já que sai toda segunda, quarta, sexta e domingo às 18 horas. Agora, sem mais delongas, para para o vídeo! Potencialize a sua skill da maneira correta. Conheça a mais nova linha de periféricos exclusivos Infernal Dragon. Mouse com sensor topo de linha e switches ópticos que acompanham no mouse e teclado. Conforto extra garantido pelo apoio de pulso macio, mouse e pad estendido com borda costurada e gabinete topo de linha que comporta qualquer hardware. Quer saber mais? Veja o link na descrição. Começando com o nosso primeiro acessório, escolhi um equipamento que pode melhorar um pouco sua jogatina, principalmente se você é aquele player que faz muitas remadas com mouse nos games de FPS, que é o mouse bang. Em resumo, a sua única função é segurar o fio do mouse. Eu consigo imaginar até o que vocês devem estar pensando nesse momento, que é tipo, por que eu preciso de algo para segurar o fio do meu mouse? Bom, galera, de cara o mouse bungee pode parecer algo totalmente desnecessário, entretanto, ele vai passar uma experiência um pouco mais próxima do que a usar o mouse wireless, já que vai manter o seu fio suspenso e evita que fique batendo em algum objeto que esteja em cima da mesa. Inclusive, eu uso um em casa com o meu MM720, já que o fio dele é extremamente flexível e tinha vezes que o fio ficava embaixo do mouse e irritava pra caramba. Dessa maneira, se você quer ter uma experiência mais agradável nas jogatinas para fazer as remadas e ter uma sensação mais próxima do que a usar o mouse sem fio, vale a pena investir em um mouse bang. E seguindo com a nossa próxima opção da lista, escolhi um equipamento que tem um impacto mais significativo do que a nossa opção anterior, se uma de suas preocupações é ter uma boa fidelidade sonora, que é uma placa de som. Primeiramente, saiba que este é um acessório disponível apenas para as conexões analógicas P2 e P3, portanto, se você usa um headset USB, não é possível conectar, pois já vem com uma integrada no equipamento. Inclusive, se você quiser saber mais sobre as diferenças das conexões P2, P3 e USB, dá uma conferida neste card aqui em cima que eu explico tudo com mais detalhes e garanto que vale muito a pena assistir. Mas, voltando aqui para a placa de som, esse é outro acessório que eu adquiri faz alguns meses no meu setup pessoal, pois eu queria ter a amplificação ideal do meu headset, que é um GSP500 da Sennheiser, que, em outras palavras, é quando você percebe que o volume do seu fone está meio baixo, mesmo estando ele em 100%. Além disso, outro ponto positivo de uma placa de som é seu isolamento elétrico, que evita aquele chiado comum que acontece na maioria das vezes com o microfone, e isso também pode ocorrer nos altos-falantes, já que em grande parte das casas aqui no Brasil não possuem aterramento e as placas-mães mais de entrada e algumas intermediárias não entregam um bom isolamento. Alguns modelos que você pode ficar de olho caso tenha se interessado nesse tipo de equipamento são o Xonar U5, U7 e o Creative Sound Blaster Z. E galera, esse é aquele tipo de upgrade que você faz para durar muito, mas muito tempo mesmo, já que esse tipo de hardware dura vários anos e não tem aquela necessidade de upgrade igual uma placa de vídeo ou uma CPU. Portanto, se você quer aproveitar a melhor fidelidade sonora que seu headset pode oferecer para escutar música ou para ouvir os passos dos inimigos e eliminar o ruído do microfone, aí vale a pena investir em uma boa placa de som. Mas agora, indo para um acessório que é basicamente essencial para qualquer setup, temos as cadeiras, e quando eu digo cadeira, não necessariamente precisa ter gamer no nome, já que geralmente o que muda desse estilo para uma de escritório é apenas o seu design mais chamativo e até luzes coloridas. O que estou realmente recomendando aqui é que se você como eu passar várias horas consecutivas no trabalho ou jogando sentado, é de suma importância investir na ergonomia e no conforto para que no futuro não apareça problemas de saúde. E eu sei que geralmente esse é um investimento que a gente quer que dure vários anos. Por isso, vou passar aqui os três principais pontos que você deve olhar na hora de comprar uma cadeira. A primeira é verificar a densidade da espuma, já que geralmente os modelos mais baratinhos costumam ter baixa densidade e usam uma mistura de espumas recicláveis para trazer um preço mais chamativo, mas que geralmente não entregam uma boa durabilidade ao longo dos anos. A segunda é na montagem interna, que em grande parte das cadeiras mais baratinhas vai ser uma construção feita em madeira e nos modelos mais robustos vamos achar um acabamento em metal que vai ser excelente para durar vários anos tranquilamente. E a terceira e última é a base e o pistão da cadeira. Quando for procurar modelos de boa qualidade, foque em bases que são feitas de metal ou alumínio e pistões que estejam na classe 3 ou 4 que respectivamente suportam um peso máximo de 150 ou 200 kg. Então na hora de investir em uma cadeira, seja ela gamer ou de escritório, busque seguir essas dicas para adquirir um bom modelo, já que eu sei que não é um investimento muito acessível para muita gente e às vezes o mais barato pode sair caro futuramente. E seguindo aqui com a lista, a próxima categoria de acessórios é algo para trazer versatilidade no setup e praticidade que são suportes em geral. Alguns acessórios que vale a pena ficar de olho são suportes para smartphone, para você deixar do lado do seu setup para acompanhar o seu pedido no delivery ou ficar atento quando houver alguma ligação, ou até mesmo acompanhar o chat da sua stream na falta de um segundo monitor. Além disso, temos também os suportes para headset, para você não deixar em cima da mesa de qualquer jeito e muito menos pendurado entre o monitor, que inclusive é algo que a gente não recomenda. Já que apesar de não ser algo muito comum, o campo magnético dos drivers podem danificar o monitor e você também vai estar passando a oleosidade da sua pele para a tela. E por último, fica a recomendação para os suportes de monitores, que podem facilitar muito os ajustes de altura e ângulo, já que essa é uma feature que geralmente encontramos nos modelos intermediários e premium e você pode aproveitar mais o espaço da sua mesa. E finalizando a nossa lista, temos um acessório que apesar de ser mais indicado especialmente para os streamers, ele ainda pode ser usado muito bem para a produtividade, que são os stream decks. E aqui não estou falando exclusivamente do deck da Elgato, e sim de uma maneira geral, já que esse é um equipamento voltado ao pessoal que quer transformar as lives em algo mais profissional e prático ou até mesmo facilitar o trabalho de quem cuida excessivamente com multitarefas. Com esse acessório, você pode configurar para abrir vários aplicativos do seu dia a dia, mudar o áudio do headset para a caixa de som, aplicar ajustes no chat das lives, configurar macros, fazer tweets, ajustar cenas no OBS, monitorar temperaturas do seu hardware e várias outras inúmeras opções, sendo que a criatividade aqui é o limite. Por isso, se você é uma pessoa que está querendo deixar as lives com uma cara mais profissional e prática ou trabalha constantemente com inúmeras tarefas simultaneamente e quer mais produtividade, aí vale a pena dar uma olhada em um stream deck. E é basicamente isso pessoal, aqui tem alguns acessórios junto com algumas dicas que podem complementar ainda mais o seu setup para ficar mais prático, confortável e otimizado e espero que vocês tenham gostado. E antes de terminar, aproveita esse momento e me diz aí nos comentários qual outro acessório que poderia complementar ainda mais o setup da galera. Agora vou deixar vocês com o meu cojão adeus, não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal clicando aqui do lado e confere esse outro vídeo aqui que garanto para vocês que vale muito a pena. Vejo vocês no próximo vídeo e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho